Essa é a oportunidade para você que está procurando se qualificar para o mercado de trabalho, para você que está buscando entrar no mercado de trabalho. É o Jovem Aprendiz do SESI Senai, aqui no município de Rolo de Moura, que vai trazer para você essa oportunidade. Cristiane, mais uma oportunidade para aqueles que estão procurando entrar no mercado de trabalho se qualificar. Sim, Mário. Bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos agora com as matrículas abertas para os cursos de aprendizagem. Então, esse ano nós temos a aprendizagem básica, que são dois cursos de assistente de logística e controle de qualidade, e a aprendizagem técnica, que são técnico em controle de qualidade. Esses aqui são aqui no município de Rolim de Moura? É, aqui em Rolim. A gente está com essas três turmas abertas, a gente tem mais de 200 vagas aí à disposição da comunidade. E nós temos outros cursos, que é assistente administrativo, assistente de produção, de logística, cursos técnicos também na área de logística, de qualidade, em Cacoal. Ah, mas eu sou de Rolim e eu quero fazer o curso lá em Cacoal. Pode fazer, porque o curso, a não ser aqueles presenciais, mas a maioria é tudo online agora, então ele pode estar fazendo o curso tanto aqui em Rolim como lá em Cacoal. Como fazer a inscrição desses cursos, Cristiane? A inscrição está aberta no site, né, Senai Rondônia. Então, a pessoa entra lá no Google, no portal Fiero, ou coloca direto Senai Rondônia e vai em aprendizagem básica ou aprendizagem técnica. Aí lá vai estar à disposição os editais e a inscrição para se inscrever. Só preencher um formulário lá, é bem rapidinho, né, então faz a sua inscrição rapidinho. E depois, quando passar pelo processo seletivo, a gente vai estar entrando em contato ou enviando e-mail, né, que daí tem que colocar o e-mail lá, que a pessoa acaba recebendo esse e-mail para ficar atento, né, em receber esse e-mail para saber se passou ou para fazer a matrícula. Tem custo para poder se inscrever? Não, é gratuito. Tanto a inscrição como o curso todo é gratuito, né. Ah, mas os cursos de assistente, eles são de seis meses, então a previsão é para começar dia 27 de janeiro de 2022 e terminar em julho. E já os cursos técnicos são de um ano, então começa dia 27 também e termina em dezembro. Senhora, para quem está procurando, na verdade, se qualificar para o mercado de trabalho, porque hoje há muita reclamação, ah, mas está difícil porque eu não tenho experiência. É só para que a pessoa possa se qualificar, enfim, se prontificar para ingressar? Sim, hoje as empresas sempre dizem que emprego tem, só não tem mão de obra qualificada. Então, os jovens de 14 até 23 anos, mesmo que não esteja, por exemplo, mesmo que não esteja, que não consiga trabalhar, vamos supor que não consiga uma vaga, faz o curso, aproveita para fazer porque é gratuito, é online, não precisa nem sair de casa, né. Só fazer as atividades e participar das aulas online, ao vivo, e a pessoa vai estar aí melhorando, aprimorando o seu currículo. Ah, mas eu tenho 15 anos, eu posso fazer? Pode, desde que esteja no nono ano, né, tem que estar matriculado. Se não terminou o ensino médio, tem que estar matriculado. E aí ele faz, quando for o ano que vem, ou depois que ele conseguir entrar, conseguir uma vaga, ele já vai estar um ponto na frente daqueles que não se qualificam, né. Então, as empresas agora, elas estão dando prioridade para esses jovens que estão fazendo. Por quê? Hoje o Senai está abrindo esses cursos gratuitos para a comunidade, já para isso. Para o jovem já ir se adaptando, sabendo como que é o funcionamento do programa Jovem Aprendiz. Quem tiver dúvida, pode ligar aqui, há um telefone para contato? Sim, pode ligar, é 3442-6498. Então, vamos lá, vamos lá.